User in your channel was kicked from the server. Aí, pedido atendido. Eita, mamãe. Pega, 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 pega. Ai, é verdade. User joined your channel. Pegar as coisas e me jogar no Void. Boa pessoa. Aprendendo com o Saito. Alguém revisa um craze aqui. Tem gastos verem. É, eu te falei. Ou não. É, não sei. Depois você escutou o movimento. Sabe por quê? Caralho, tem ninguém no meio. Olha a tela falando. Oi, Steve. Ah, meu trabalho. Vou bater na puta que tá herói. Jora. Falou aqui não é. Samuca. Se você pegar a Capiroto. E se você comer ela na hora pro VP. Não vai ter Samuca. Eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Quando eu falo não vai ter alguém. Tipo, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Em mim. Fira de graça. Esses. Parece aqueles cara. Como chama aquele povo que sai na rua pulando Jesus. Que vai na casa. Olha a gente. Esse é o idioma. Olha a gente. Esse é o moinho de roubar Meu deus Essa corda Agora eu to fingir, velho eu vou pegar minhas c****** Ah, vou me jogar no moinho Usar left your channel Samuka, pega a... não Essa corda nela parece aquelas bolsas de que esse moinho de roubar Olha isso A loba, velho, meu deus Que bem a loba Isso Ai caralho, tu não me assusta seu bosta De onde pra pra ver Sei lá Pela gorrinha os caras Ele trofim de jogar uma coisa na minha tela Eu fiquei tipo, at Ele é ó, você matou Eita porra Tô brincando, velho, para Me dá risco Tô brincando Desce aqui, ó Por que vocês não me chamaram? Por que eles não me chamaram? Por que a gente falou Ninguém falou Ele entra aqui Ninguém falou Dava, dá a picareta pra mim Dá a picareta pra mim Eu falei Eu cheguei aqui agora com você, velho Sai Dá picareta Sai, Samuca Sai, Samuca Dá picareta pra mim Sai, Samuca Sai, Samuca Mata, Samuca Ah, velho Eu tô com shader Não faz isso Pronto Eu tô travar em 7 efeitos Eu não consigo sair disso no lobby Que afeta Para, cara Puro, cara Pura Já pode parar com esse menino Mata, Samuca Já pode parar Samuca Eu tô tentando Eu tô aqui Eu tô aqui Não Não Por que não? Não, eu tô ocupada Ah Desculpa Aff Não pode ser Não, eu não gostei O que aconteceu? Não, não, não Eu tô indo Espera aí, Leofo Eu tô chegando Espera aí, Leofo Por que? Por que? Eu estive ali em cima Ah, é sério? Uhum User Disconnected From Your Channel Ó, Crack Ó, Crack Ó, só um pouco eu tenho Eu vou botar a musiquinha Eu tava andando aqui do lado e mexer e me passa tipo na minha tela Ai, que legal Oi, Charro Tô passando Tô passando Tô passando o dissenso aí É, eu laguei Pera aí Pera aí, eu vou botar a musiquinha Pera, botar a musiquinha Ai Peguei um cara só Em Julio Lindo Tem uma É, eu vou ser a moca É, a moca É, a moca tá de paíso Eu tô, 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 eu tô pensando em adicionar um a, 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 a Jacobi, a Jacobi Fofo e não é Skype e vamos pagar agora e ela falou por cima amor eu quero saber o porquê que você me banho eu quero pau e ameaça ela começar tu vai rodar a mão vai rodar tu vai virar o que eu posso tá o que eu sei pode aí calma aí onde que eu tiro tá aqui mais opção pronto agora tá tá tocando música e logo aí tem o poderzinho vai eu banir ele por não deu item não tinha um minuto velho, eu to vendo essa soma, to pegando um hit, que não é bom ai, 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 isso dói, isso dói para eu vou pro con, peraí para, para eu também mata amor mata amor ó, ó, ó olha a flecha que está acontecendo, olha isso, olha isso a ufa tem cara de vai apanhar moleque é o cacete, leste o cacete não, eu vou vendo a loba na escola os molequinhos, você não põe ela vai apanhar moleque eu não entendi isso, eu não entendi a sua piada não é nada piada a loba falando com os molequinhos do do primário você vai apanhar moleque hum a gente está falando dele é ufa é, você doeu é, não a loba falou disso pior que isso é confira de hb com a leufa a gente, a leufa tem cara é tu que é a leufa? hum agape, 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 agape agape ah, espera aqui ai, dai tem samuka para matar ele Tem um cara na bússola, o Moodle X, ele tá offline, mas ele tá na bússola ainda. Olha que pessoa mais persuasiva, tem um cara atrás de mim, me dá item que eu mato ele. Dropa a flecha. Ele me deu a flecha. É bom mesmo, senão ia ser lebrunido. Um minuto. Motivo, não me dá flecha. Ai, eu não dropei essa porra. O que você fez? Eu vou. Cala a porra. Olha o Krater. Eu dropei sem querer. O Krater ficou na caquinha. O Krater ficou muito boa, velho. Oi, é pra Goiás. Eu também quero o Dima. Eu vou te dar. Eu não sou dos anéis, vamos ver o... Oi, não sei o boca. Nossa, eu juro que eu li tal uma vadia. Oh, seu... Eu não sei. É... Eu não vou conseguir fazer o parkour. Caralho, Krater. Por que tu tampou água? Caralho. Não tô vendo nada. Ah, eu consegui. Ah, o bobo morreu. Dufo, vai decidir uma por enquanto. Porque eu tenho que pegar mais um ou algumas ali. E vai ser bem difícil porque, né? Não, mas eu não quero ficar por dinheiro. Ah, eu preciso de madeira também. Vem cá. Tem uma crafting table aqui. Caralho, Samuka. Caralho, Samuka. Vai ser filha da puta assim, manoja. É... Ah, não, não. Há, vamos, Samuka. É... Mata, Samuka. Muito obrigado. Mata, Samuka, perseverance. Eu não sei que eu tenho que... Gá, guá... Esse é... Eu não sei, você segue no lado... Quer, você segue na água, né? Digo... É... Não, é... Ele é gay, vamos ser legal. Não, não, não. Legal que a gente foi... Tá lá, tá legal. Ou tá... tava com possibilidade de poder dar? Pera, DFM, você é muito melhor que MVP. Nossa. Será? Ou melhor, qualquer um é melhor que MVP. Nossa. A Leofl não é tão boa. Tá vendo na cara. Leofl vai lá, hein, Matheus. A Leofl já foi melhor em MVP do que ela é hoje. Na verdade, não. Sim, eu parei. Quanto tempo de jogar? Não sei. Não importa. Não me interessa o tempo. Eu tenho que... Cara, eu só sei que eu joguei. Eu joguei muito. Eu joguei muito. Cara, eu joguei demais. Ontem, eu fui antes de ontem, mano. Eu tava com manos muito lindos, cara, velho. Nunca mais eu faço daquele jeito. Antes de ontem, você teve forte maroto, velho. Sério, hoje. Mano, tinha dois caras, mano. Eu saí com manos dois, velho. Tipo, fosse field, eu fiquei girando a cabeça assim, tá ligado? User left to your channel. Eu não tenho os dois, mons. Lembra aquele combo que eu te falei no PVP, craque? Que fica, tipo, girando? Cara, eu não lembro. Cara, cara. É tipo assim. A cabeça fica, tipo, meio que do boto da cabeça pra girar. Não é girar. Ele deu pro nick do cara. E fica acertando, tipo, mirando pra baixo da barriga dele. Tipo, meio que pra baixo, pra cima, a cabeça. Tá ligado aqui quando eu combo eu faço isso, né? Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... Descobri o combo da Leofo, mano. Cara, é muito, muito, muito lindo, craque. Nossa. Cara, tô com essa coisa, tá ligado. Tu não leva um hit, velho. Tu não consegue levar hit. Ah. Pra mim, a galera com uma coisa que... O cara te dá um hit pra 50 nele, carinha? Não consegue sair. Eu tô com essa farina. Eu tô com essa farina... Eu tô com essa farina. Eu tô com essa... Pode... A música é ao vivo, tá ligado? E eu não tô conseguindo ouvir nada. Porque... A música é ao vivo, tá ligado? Ah tá bom, eu vou mexer no YouTube, até até agora, aí faz sempre que eu não jogo, não é que tem no baú, que mentira Não, imagina, só não tem a capirota, a única coisa que eu amo nesse mapa Ah, tem Fujima, ele tem um arco encantado com o qual é um Tu me apresenta essa mulher, mesmo eu te dava ter um doce, meu velho é demais, ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Fiquem-se em tarde, tenho o dia inteiro, já se fosse aquele tempo na bateria, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área User in your channel was kicked from the server O que é ele do channel? Hum User was moved to your channel Eu quero saber o que que tá acontecendo agora Eu sou banheiro, eu sou kickado, sem motivo O que, cadê o motivo? Quero print Que lixo Cadê o print? Cadê o print? Cadê o print do motivo? Para de cantar Nossa Tá até uma música aqui pra tocar Não, mas não sei, já deu Passa, passa E essa cadeira aí? Não sei, legal Ah, velho O Gu, passa a testura O Gu, passa a testura O Gu não tá aqui, se tu não percebeu Hunter, me passa a testura do Gu Eu tô falando com tu mesmo, Hunter Não, velho, não vou, não vou, não vou ficar piroto, velho Aff, ele desligou o internet pra não passar Por que tu vai comer? User entered your channel Hunter, me passa a testura do Gu O Gu, passa a testura do Gu A textura do Gu A textura do Gu A textura do Gu User entered your channel Nossa, tá sendo, é, 30 segundos É, eu quero saber não, quero o link, passa o link Ah, não tenho Procurando, eu dou Caralho, velho Onde tu baixou a tua? Vai em download Meu Deus Ah, eu só, peraí Vai aparecer os filmes de aqui, ele baixou o lado do cachorrinho, eita Não, aqui, eu vou lá, baixo o negócio, aí eu pego a testura e dou a tua Tá, mas tu limpou o histórico de download? Eu não quero saber da tua história, se for o link É, eu sempre limpo o histórico De download também? Por que que é isso? Então, histórico de download Não, é porque tem o histórico de download Não, eu sei, eu sei Quando tu vai apagar o histórico, tem uma opção, apagar o histórico de cookies, histórico de download, histórico de sei o que Manda deixe de marcar Manda deixe de skype, vai, manda deixe de skype Manda deixe de skype Manda deixe de skype, se eu ainda quero ser E tem cada vez mais Eu também quero Apenas esse Google é muito lindo, velho Cara, eu não jogo, sei lá, faz cinco dias Uma semana Então eu não lembro como irritar, tá ligado? Eu também tô assim, faz tempo que me jogo Eu passei um dia sem pênete Ah, peraí, tipo, eu vou viajar, mas Sempre que eu não acorajava, eu vou perder os negócios do Google Onde ele vai procurar, quando ele procurar a novidade Cara, eu... Leu o formato, leu o Eu não lembro como Rita Apenas essa, a bomba vai ficar ainda melhor User left your channel Apenas esse, noob Corre dele, ó Corre dele User joined your channel E vai pro mar E vai pro mar E vai pro mar e vai pro mar solutário